Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 2 de março. E eu gostaria de ler com vocês em Provérbios, capítulo 19, verso 20. Ouve o conselho e recebe a correção para que sejais sábio nos teus últimos dias. Para que sejais sábio. Duas coisas importantes aqui. Ouvir o conselho e receber as instruções para que possamos ser contados com aqueles que são sábios. Que receberam a sabedoria de Deus. A primeira palavra aqui, a palavra chamá, que vocês devem conhecer. Que também é citada, é utilizada em Deuteronômio 6, 4. Significa ouvir com um desejo, um grande desejo de obedecer. E Deus então utiliza essa mesma palavra chamá. No que nós chamamos de chamá Israel. Em Deuteronômio 6, 4. Quando Deus diz para Israel, ouça Israel. E aí então Deus vai dizer que Israel deveria amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente, de toda a sua força. Não é só um conselho que é dado aqui para que a pessoa possa receber ou rejeitar. Mas é um conselho para ser obedecido. Receber esse conselho, então, é quando a gente ouve o que Deus está falando para a gente, com um grande desejo. A gente se inclina para ouvir, para poder colocar em prática. E os conselhos do Senhor não são dogmas difíceis e religiosos. Jesus não tem envolvimento nenhum com religião. Jesus veio para que nós possamos ter vida eterna e termos um relacionamento profundo e eterno com Ele. Aliás, em João capítulo 15, Jesus diz, Eu não vos chamareis mais servos, mas vos chamareis amigos. E Deus nos redimiu para que pudéssemos sermos sábios e sermos contados como filhos dEle. A segunda palavra que aparece aqui é a palavra mouchar, no hebraico, que significa a palavra disciplina, aqui em português, que significa o treinamento de um filho pelos seus pais. E é muito mais do que apenas dogmas, como eu tinha falado, como instruções, mas é uma instrução prática. O pai anda com o filho, o pai trabalha com o filho, o pai vive com o filho para que o filho possa receber a instrução. Não só uma série de dogmas, uma lista de coisas para fazer, de outras para não fazer, mas é um pai que anda, que vive no dia a dia com o filho e o filho aprende com o pai. É a mesma coisa que Deus faz conosco. Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. E antes da paixão, do início da paixão, em João capítulo 14, capítulo 16, Jesus diz que Ele enviaria o Consolador que estaria conosco para sempre e que nos mostraria, que nos ensinaria todas as coisas. E é desta forma que Deus está nos ensinando. Mas como a gente recebe estes conselhos, como a gente recebe esta disciplina da parte de Deus, é que vai definir a nossa forma de viver, de andar, e nós seremos contados como pessoas sábias. São pessoas que se inclinam para ouvir o que Deus tem para falar e com o intuito de obedecer. São pessoas que deixam serem guiadas pelo Espírito Santo de Deus em suas vidas de todos os dias. Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. Ele é aquele... E o Cristo, inclusive, nos evangelhos, é visto como aquele que era, que é e que virá. O Todo-Poderoso. A gente vê isso, inclusive, em Apocalipse capítulo 1, que fala exatamente da revelação de Jesus Cristo. Percebem a importância de inclinarmos os nossos ouvidos para ouvirmos com o intuito de obedecer e deixarmos o Espírito Santo nos guiar. Assim, então, vamos obter a sabedoria que tanto necessitamos para viver neste mundo de trevas. Precisamos dessa sabedoria aqui na França quando entramos uma vez mais amanhã de noite num terceiro confinamento. O povo está cansado. Muita gente tem morrido. Há muita confusão no mundo. Vacina isso, vacina aquilo. Toma vacina, não toma vacina. Toma esse remédio, não toma aquele outro remédio. A palavra de Deus está aí para nos mostrar também a importância de sermos sábios aos olhos do Senhor. Para podermos tomar a decisão que será boa para cada um de nós. Que vai favorecer o nosso crescimento espiritual e vai nos ajudar a sermos faróis. Aqui perto, em Biarritz, tem um farol muito lindo no alto de uma colina, no alto de uma falésia, de onde a gente vê a Espanha, o Oceano Atlântico, vê os Pirineus. Aquele farol é um guia. Assim é a palavra de Deus. Os conselhos do Senhor são como faróis que nos mostram o caminho a seguir. Que Deus te abençoe e que Ele enche o seu coração de sabedoria. E que você seja uma pessoa obediente ao Senhor para poder viver uma vida longa e uma vida cheia de alegria e de esperança. Que Deus te abençoe. E aí Obrigado.